Boa noite. Boa noite. Qual a sua pergunta? Como é que você chama e qual a sua pergunta? É, Melchizedek. Bem, eu sou corretor de imóveis, né? Tenho uma pequena imobiliária aqui em Goiânia. E eu queria entender um pouco sobre como eu encaixaria a fórmula no meu negócio. Como é que você encaixaria a fórmula no seu negócio? Não, o meu pensamento, né? Porque assim, como você disse, eu não tenho estoque, né? Tem N casas, mas o processo de vender as casas é um processo longo, né? E eu pensaria no sentido de, porque de 100% de clientes que eu atendo, 70% desses clientes não tem, não estão preparados para comprar uma casa. É muito louco, né? Que eu vou te interromper uma coisa, que eu já comprei uns três apartamentos em lançamento. O mundo imobiliário já conhecia lançamento, ó. Ele só não fazia digi. E o mundo digital, as regras são diferentes. E eu não estou falando para você que uma pessoa que vai comprar uma casa, para ela morar, ela vai comprar em lançamento ou não. Mas, meu, se você entende a como fazer lançamento digital, se você entende, é óbvio que você pode lançar casas. O único problema é que as consultoras estão fazendo lançamento do mesmo jeito que se fazia há uns bons tempos atrás. Elas não sabem mexer no digital. Então, como você aplica isso no seu negócio? Aprende a fazer lançamento. Eu, basicamente, já fui vítima, né? Do meu próprio, já comprei imóvel em lançamento. Principalmente imóveis que são mais para ver. Tendem a ser imóveis para lançamento. Então, a resposta para você é aprende a fazer lançamento, principalmente no digital, que é uma linguagem levemente... É um jogo levemente diferente. Faz sentido? Obrigado.